O João pensa, o que eu faço para promover o meu filme? É isto. João Botalho, o que é que te irrita mais? Que se comam pipocas no cinema ou que o Benfica perca? Que se comam pipocas no cinema. Sério? João Botalho, parafraseando a mulher que acreditava ser Presidente dos Estados Unidos da América, do devo ou não devo pontapiar um pobre que me recusava um rupoçado? Deves. Pumba. João Botalho, o João César Monteiro disse uma vez eu quero que o público português se... Como é que se... Ora bem, como se diz em televisão generalista é que se lixe, não é? Sim. Partilhas esta opinião. O público, o Oliveira ensinou-me que o público são retretes, porque há pessoas. Isso é muito bom. João Botalho, Nas bibliotecas, a Bíblia está na secção de ficção ou não ficção? Devia estar na de ficção. Certo. João Botalho, que música te faz saltar imediatamente para a pista? Michael Maia. Ah... João Botalho, adaptarias o último livro de Sócrates para cinema? Nunca. Se pudesses, apagavas o tubarão do Spielberg da história do cinema? Não. Apagava os seguintes. João, é possível chorar debaixo d'água? Não, nunca tive essa experiência, não sei. João, completa a frase. O que o Benfica precisava mesmo era... De um treinador de jeito. O filme Corrupção, apagarias a tua filmografia? Já está a apagar. Quando fomos ao IMDB, já não... Zé, não está lá? Não está lá. Nada. Para as zines? Bom, há bocadinho perguntámos sobre a música que te faz saltar para a pista. E para fora da pista? Tantas. Escolhe uma, escolhe uma. Sei lá. Miss Odds, Regretes e Zeneiro do Lanche Today, do Call Porta. Mas és menino para dançar um Quim Barreiros, uma coisa assim? Não, tudo. Nada? Não, tudo. Tudo, tudo. Até em bares de bombeiros. Entre o Quim Barreiros! Não. Não temos. João, se a página no Facebook te irrita bastante o clube de fãs de João Botelho na noite, como é o João Botelho de dia? Está a dormir. Está a dormir? Está a dormir. João, nós não podíamos deixar-te sair desta peregrinação que é fazer o ciclo para a meia-noite. Antes de arriscar, pelo menos, que tu saltasses dessa cadeira e dançasses um bocadinho connosco. É que nem penso. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Não, nem penso. Mas nós não podemos... Nós vamos esforçar-nos o máximo que podemos. Não consigo. Deixa-nos tentar. Vamos tentar. Podemos tentar? Não. Não podemos tentar? Podem tentar. Então vamos tentar. Vamos tentar não custa. Vamos tentar com uma primeira música. Vamos ouvir. Vamos a isto. Tivemos um movimento de mãos, mas não chegou para saltar da cadeira. João, nós tivemos Inside Information. Pilar, queres vir para aqui, minha querida? Inside Information. Pode descer a nossa bola de espelhos, por favor. Temos uma versão disco, a pressão no ar hoje. Tivemos Inside Information, que esta é uma das músicas que te faz saltar da cadeira. Vamos tentar e vamos ver. Força! Nada! Nada, João Betalho! Nada! Avança uma coisa que tem nada! Nada! Deu um bocadinho, deu um bocadinho, deu um bocadinho! Serviçados, João Betalho!